Ei, olha a palavra de Deus pra sua vida hoje, Salmo 125 Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre O inimigo faz de tudo pra tentar abalar tua fé, o inimigo faz de tudo pra tentar te tirar do propósito de Deus Mas nada te tira do propósito, porque você tem confiado naquele que pode resolver o seu problema Porque você tem confiado naquele que é a tua rocha verdadeira E ele manda eu dizer pra tua vida, que se ele continuar sendo teu alicerce Pode vir o vento, pode vir a fofoca, pode vir o disse-me-disse, a perseguição Pode vir a inveja, mas nada vai te abalar Porque quem está no controle é o próprio Deus, quem é a tua rocha inabalável é o próprio Deus Continua confiando, continua persistindo, porque Deus está contigo na tua caminhada Se você crê nessa palavra, deixe o seu amém Que Deus te abençoe